A Toyota anunciou que o novo RAV4 Hybrid vem com um sistema tecnológico compatível com Android e Apple CarPlay. Era o que estava faltando. No momento do anúncio, a gente está a bordo de um RAV4 Hybrid. Vamos falar dele? Roda a vinheta! O RAV4 Hybrid é um aperfeiçoamento do SUV tão famoso da Toyota. Ele trabalha com quatro motores, sendo uma gasolina e dois elétricos na frente e uma bateria atrás. Tudo isso junto, 222 cavalos de potência e um torque de 27 kg por força metro e um câmbio CVT de 6 velocidades. São quatro modos de condução. O Eco, Normal e Sport. Tudo isso você mexe num botão muito facilmente. E tem o sistema Trail, que trabalha muito fora de estrada, num off-road, caso você queira andar num off-road. Uma maneira muito legal do RAV4 andar é que o sistema funciona numa alternância muito legal entre o motor elétrico e a combustão. Se você tirar o pé do acelerador, ele já começa a trabalhar no modo elétrico. Na desaceleração e na frenagem, a bateria já vai sendo carregada. Alguns carros híbridos precisam de tomada, o RAV4 não precisa. Só desaceleração e frenagem e você já consegue carregar a bateria, você já consegue andar no modo elétrico. O motor a combustão é acionado, caso a bateria acabe, ou se você acelera muito, no caso de uma estrada. Então o que acontece? O consumo dele é legal. São 15 quilômetros em média na cidade, 15 quilômetros por litro, e 13 na estrada. Aí você me pergunta assim, pô, mas na cidade consome melhor que na estrada? Sim. Por quê? Na cidade, como você não costuma acelerar muito forte, até porque a cidade não permite, o trânsito não permite, o motor elétrico é acionado com maior frequência. Com isso, você tem uma economia de combustível. A gente teve aí uma média até de 18, 19 quilômetros por litro no sistema encheio de imigrantes, na descida da Serra do Mar, porque ele desceu somente no modo elétrico. Essa alternância de motor a combustão e motor elétrico é o que dá também uma boa economia de combustível. Aqui na tela você tem todo o controle, você sabe quando a bateria está sendo acionada, quando você está no motor a combustão, qual é o seu consumo, se você está acelerando demais, de menos. Tudo isso é mostrado aqui e também no painel, que aparece o consumo e aparece todo o sistema do carro. Ele tem o leitor de faixa com a correção também, então se você for sair da faixa sem dar a seta, num primeiro momento ele dá um aviso sonoro, um apito, e no segundo momento ele te corrige. O banco do motorista tem ajuste elétrico e memória. Os bancos do motorista e do passageiro têm ventilação além do ar-condicionado. Ele tem também teto solar e o acabamento interno misturou preto com uma cor mais clara aqui, uma cor caramelo que fica uma mistura muito legal. No porta-malas são 580 litros de capacidade. Gostou do vídeo? Então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você saber tudo sobre o mundo automotivo aqui no Alta Aventura. Edição do Orvário Filme e a gente volta no próximo vídeo. Valeu, até mais, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho